Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação ter você assistindo a essas dicas de HTML5 e CSS3, aula 12, CSS Grid Layout e imagens responsivas. Essa é uma página HTML desenvolvida com CSS Grid Layout, é a mesma página da videoaula anterior, ao qual estou fazendo aqui testes de funcionalidades. Então reparem, se eu diminuir a janela aqui do navegador, tanto os títulos como os textos de cada área, como o reader, navegação, sessão, sidebar, rodapé, eles se ajustam automaticamente. Tanto os títulos como os blocos de parágrafos, eles são responsivos. Aqui um exemplo de breaking point com a largura de 480 pixels, onde as áreas formam uma só coluna. Então reparem que também, tanto os títulos como os blocos de parágrafos, eles se ajustam automaticamente. Bom, então eu tenho aqui uma variação do nosso arquivo aqui, construído com CSS Grid Layout, com inserção de imagens. Então aqui no cabeçalho, eu tenho um logotipo aqui, com largura de 995 pixels, um pouco maior que a metade aqui da área de visualização. O meu monitor tem 1366 pixels de largura, e cada imagem dessa tem largura de um terço da largura aqui da área de visualização do navegador. Então eu tenho a primeira imagem, a segunda, detalhes aqui do jardim, e também tenho a imagem original com mais de 4000 pixels de largura. Reparem, quando ela é inserida, ela aumenta, aliás aumentou a coluna no meio, mas manteve o layout de 3 colunas por 3 linhas. Então a imagem, que é maior que a área de visualização do conteúdo, ela automaticamente vai estourar ou aumentar a área e criar a barra de navegação aqui, horizontal e embaixo. De qualquer forma ela quebrou o layout. Então a gente vai ver como é que a gente pode ajustar e deixar as medidas aqui, né, para ocupar a área de visualização aqui do navegador em relação a largura. Então aqui no nosso CSS, né, eu tenho aqui o seletor IMG, né, vou remover aqui o comentário, né, com uma declaração de largura máxima 100% e altura alto. Vou salvar, vou salvar, e aqui no navegador atualizar, então reparem, né, que as colunas já foi ajustada aqui para um terço da largura, né, e a imagem original, essa aqui, que tem 4 mil pixels de largura, né, ela também se ajustou aqui automaticamente, né, na largura da coluna do meio. Então, o comando aqui, MG, de largura máxima 100%, né, preserva, então, o tamanho natural da imagem, né, em relação à largura da janela do navegador, né, essa imagem tem 995 pixels, que é o logo, e as imagens menor de 445, né, equivale aqui a um terço, né, da área, né, onde eu tenho, né, as áreas, né, de cada coluna. Bom, no teste, né, com o CSS Grid Layout, né, eu trabalhei, né, só com textos, sem imagem. Então, tanto, tanto textos e as áreas, né, eu diminuindo, né, a janela do navegador, automaticamente, né, todo o conteúdo foi ajustado. Bom, nesses dois exemplos aqui, né, eu tenho uma apresentação um pouquinho maior que a metade, né, do meu monitor. Então, reparem, né, que duas colunas, né, veio aqui com medida proporcional, né, e a primeira aqui, né, deu um tilt aqui. E aí, tanto a imagem como o texto, é, aumentaram mais que um terço, né, da largura aqui da janela do navegador. Aí, eu não sei se é algum problema do código, né, ou da minha máquina, ou do navegador. De qualquer forma, né, aquela imagem que era bem maior, né, que é a imagem aqui natural, né, ela diminuiu, né, em relação à janela do navegador. Nesse outro exemplo, eu tenho aqui, né, o, a, um breakpoint aqui de 480 pixels, né, uma apresentação aí no, em tablet. Reparem, então, que ele se ajustou automaticamente, né, as imagens, né, o logotipo. E também aquela imagem maior de 4.000 pixels de largura. Então, o comando, né, do CSS, cuja, é, de imagem, cuja a largura máxima é de 100%, né, ele se ajusta, pelo menos se ajustou aqui na resolução de 480 pixels. Já, né, nesse exemplo, que eu tenho aqui a janela do navegador um pouquinho, né, maior que a metade, né, da janela aqui do monitor, né, deu um tilt. Bom, eu já verifiquei o código, eu não tenho espaço e não tenho nada, né, não sei qual, qual o problema que deu, né, se você que tá assistindo esse, esse vídeo, né, teve já a oportunidade de fazer testes aqui com o grid layout, né, E tem o, a solução aqui desse problema, né, manda pra nós aí, pra divulgar aí no, no YouTube. Mas, em relação, por exemplo, o logotipo aqui no, no cabeçalho, ele diminuiu proporcionalmente aqui, sem distorcer a imagem, né, como as outras, né, imagens aqui dos círculos das cores, que deveria vir no mesmo tamanho desse segundo exemplo aqui. Agora, uma observação importante, né, eu usei, né, uma imagem aqui pra fazer os testes com o grid layout, né, essa imagem com 4.000 pixels de largura. Aqui foi, né, pra fazer aqui um, né, uma apresentação em relação a, ao seletor imagem com a largura máxima de 100%. Lembrando que todas as imagens, né, pra, pra web, né, tem que ser salva, né, em formato pra web, né, utilizando aí o Corel, Photoshop, né, tem o comando pra web, né, pra tornar a imagem, né, com menor tamanho, é, de arquivo, pra ela ser carregada, né, mais rápido, pra não ter demora, né, isso aqui não é, um exemplo, não é um exemplo pra, pra se utilizar, isso aqui só foi como um teste, né, pra fazer essa, esse teste aqui de funcionalidade, né, do, do grid layout aqui, no CSS. Espero que você tenha gostado dessas dicas de HTML5 e CSS3. Convido você a visitar a fanpage os fantásticos números primos, né, onde eu tenho posts, né, sobre coisas e realidades sobre os números primos. E também, meu canal aqui no YouTube, né, Ricardo Silva, né, onde eu tenho vídeo aulas e também, né, vídeos sobre matemática. E o site os fantásticos números primos, né, onde eu tenho texto, estudos, também curiosidades sobre matemática e também a divulgação dos livros de minha autoria. Muito obrigado e até a próxima.